Quantos cubos cabem dentro de uma esfera? Refazendo a mesma pergunta, mas em outras palavras, dado uma esfera de raio conhecido, qual a capacidade de armazenamento dela? Quantos litros d'água cabem dentro, por exemplo? Oi! Eu sou Tiago Reis, professor de matemática, e neste Emmef, produzido em parceria com a professora Joyce Pimentel, a gente vai falar sobre o volume de esferas. No Emmef sobre volumes de sólidos, a gente comentou que volume é a medida de espaço tridimensional delimitado por uma ou mais superfícies. Medida de volume é uma comparação com um sólido padrão. Por isso, dizer que o volume de um sólido é um determinado número V significa que o espaço interno a este sólido é equivalente à soma dos espaços de V cubos unitários. Se você ainda não assistiu, assista ao Emmef 116 antes de continuar esse aqui. Vimos que não importa como empilhamos uma resma de papel, ela sempre terá o mesmo volume. Na verdade, as folhas nem precisam ter as mesmas dimensões. Se a gente deforma as folhas sem acrescentar ou retirar papel, então a gente obtém um outro sólido, mas com o mesmo volume do sólido anterior. A gente viu que o princípio de Cavaliere diz que se dois sólidos possuem a mesma altura e suas seções planas paralelas à base possuem a mesma área, então os sólidos possuem o mesmo volume. Assim, a gente vai conseguir calcular o volume da esfera se a compararmos com um sólido de mesma altura do qual conhecemos o volume e que determine seções planas de mesma área que a esfera determina. Na verdade, a gente vai fazer isso com uma meia esfera. Depois, é só multiplicar o resultado calculado por dois. Vamos colocar lado a lado uma meia esfera com seu grande círculo apoiado no plano base e um cilindro circular cujo raio da base e a altura são iguais ao raio da esfera. Dentro do cilindro, a gente vai colocar um cone circular com o raio da base e altura iguais ao raio da esfera e cujo vértice está no plano base. A gente vai olhar para o sólido formado pela parte interna ao cilindro e externa ao cone. Note que em todo plano paralelo ao plano base, a esfera determina um disco e o outro sólido determina uma coroa circular. Utilizando propriedades geométricas de triângulos, Cavalieri verificou que as regiões planas dos dois sólidos possuem áreas com o mesmo valor. No vídeo em sequência a esse, a gente vai mostrar os detalhes dessas contas. Como os sólidos possuem a mesma altura e suas seções planas, paralelas à base, possuem a mesma área, pelo princípio de Cavalieri, os dois sólidos têm o mesmo volume. A meia esfera tem o mesmo volume da região interna ao cilindro e a externa ao cone. Em outras palavras, o volume da meia esfera é igual à diferença entre o volume do cilindro e o volume do cone. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura, que é πr² vezes r, que é πr³. O volume do cone é 1 terço da área da base vezes a altura, que é 1 terço de πr² vezes r, que é πr³ sobre 3. Então, o volume da meia esfera é πr³ menos πr³ sobre 3, que é igual a 2πr³ sobre 3. E, é claro, o volume da esfera é o dobro do volume da meia esfera. Então, chegamos à famosa fórmula do volume de uma esfera de raio R, 4πr³ sobre 3. Foi assim, comparando a esfera com um cilindro menos um cone, que Cavalieri chegou à fórmula 4πr³ sobre 3. Mas o legal é que a relação entre os volumes da esfera, do cone e do cilindro já era conhecida antes de Cavalieri. Ele apenas aplicou o método que leva o seu nome para chegar à mesma conclusão. Arquimedes de Siracusa, físico, filósofo e considerado um dos grandes matemáticos de todos os tempos, utilizou um método muito engenhoso para determinar o volume da esfera. Agora, a gente vai ver como o Arquimedes fez. A lei da alavanca, em uma versão simplificada, diz que dois objetos sobre uma alavanca ficam em equilíbrio se a razão entre as distâncias dos objetos ao ponto de apoio é igual ao inverso das razões dos pesos dos objetos. Arquimedes tomou uma esfera com raio conhecido. Então, tomou um cone circular reto com altura igual ao diâmetro da esfera e raio da base sendo o dobro da altura. E, por fim, tomou um cilindro circular reto com um dos círculos base sendo a base do cone e a altura sendo também a mesma altura do cone. Qualquer plano paralelo à base do cilindro determina um círculo em cada um dos sólidos. No cilindro, um círculo cujo raio é constante igual ao raio do cilindro. No cone, um círculo de raio que varia de acordo com a distância do plano paralelo à base, sempre decrescendo, começando no raio do cilindro até chegar a zero. Na esfera, um círculo de raio que varia de acordo com a distância do plano paralelo à base, crescendo, começando em zero até o raio da esfera e, a partir daí, decrescendo até chegar a zero. Arquimedes pegou a área do círculo determinado pelo cone, a área do círculo determinado pela esfera e a área do círculo determinado pelo cilindro. Somou a do cone com a da esfera e dividiu o resultado pela do cilindro. E, utilizando propriedades geométricas sobre círculos, triângulos retângulos, semelhança de triângulos e arco capaz, Arquimedes verificou que esse quociente é igual ao inverso da razão entre o diâmetro da esfera e a distância do plano paralelo até o vértice do cone. No vídeo em sequência a esse aqui, a gente vai mostrar os detalhes do raciocínio do Arquimedes. Sendo os três sólidos compostos por um mesmo material homogêneo, essa razão entre as áreas das seções transversais pode ser interpretada como o equilíbrio de pesos em uma alavanca. A alavanca, com os círculos do cone e da esfera a uma distância AC do ponto de apoio e o círculo do cilindro do outro lado da alavanca a uma distância AQ do ponto de apoio, fica equilibrada. Arquimedes considerou cada sólido como sendo a união de infinitos círculos formados pelas interseções com os planos paralelos. Dessa forma, a relação entre as massas das seções transversais é a relação entre as massas dos sólidos. E, é claro, os sólidos precisam ser equilibrados por seus centros de massa. Como o cilindro é simétrico, seu centro de massa é o ponto médio de sua altura que passa pelos centros das bases. Dessa forma, a alavanca que segura os três sólidos está equilibrada quando Q é o ponto médio do diâmetro da esfera. Assim, a razão AQ sobre AC se torna AQ sobre 2AQ, que é 1 meio. Ou seja, a massa do cilindro é o dobro da soma das massas do cone e da esfera. Sendo os três sólidos compostos por um mesmo material homogêneo, essa é a relação entre seus volumes. Bem, Archimedes já sabia calcular volume de cone e volume de cilindro. Então, ele fez as contas e chegou ao volume da esfera. Archimedes obteve 4πr³ sobre 3. O mesmo resultado 1.600 anos antes de Cavalieri. Num vídeo em sequência esse aqui, a gente vai detalhar um pouco mais as contas do Archimedes e do Cavalieri. o author o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto